Virtudes da Sabedoria Em Provérbios capítulo 25, aprendemos algumas virtudes que a sabedoria traz para a nossa vida. O capítulo 25 de Provérbios pode ser organizado em quatro partes principais que nos mostram essas virtudes da humildade do versículo 1 até o versículo 10, a moderação do versículo 11 até o versículo 17, a confiança do versículo 18 ao versículo 23 e a paz do versículo 24 até o versículo 28. E quando lemos esse texto, devemos fazer essa pergunta, quais são as virtudes em nossa vida? O que precisamos melhorar e o que já alcançamos através da sabedoria? Vamos refletir sobre isso meditando em Provérbios capítulo 25. A primeira virtude ensinada é a humildade, em Provérbios 25, do versículo 1 a 10. Também estes são Provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus é a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o orívis. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que lhe digam suba para cá do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puserem a puros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. O texto inicia confirmando a autoria de Salomão no versículo 1, mas também esclarecendo que o texto foi escrito no tempo do rei Ezequias, bem depois, o que mostra que os provérbios foram transmitidos pelas gerações através da tradição oral e depois foram compilados e escritos. Mas a lição principal desse trecho nos fala sobre a humildade. Ele ensina tanto a comportar-se diante de uma pessoa maior como o rei, como diante de alguém que está fazendo alguma coisa errada. Ele faz essa comparação. Como estar no palácio diante de uma grande autoridade e como lidar com quem está errado. Sempre seja humilde. Creio que Deus te exaltará, que o Senhor vai te abençoar. Pense antes de responder, antes de fazer qualquer coisa. Não se envaideça, não tente se engrandecer, porque senão você pode ser envergonhado. Sem dúvida alguma, uma das características de uma pessoa que não busca a sabedoria é ser arrogante e ser prepotente. Mas quem quer buscar a sabedoria é sempre humilde. Nunca quer se exaltar, dizer que é melhor, mas sempre se coloca numa posição de humildade, porque quer aprender. E essa é uma das virtudes que precisamos buscar, a humildade, se queremos alcançar a sabedoria. E o texto continua falando sobre a virtude da moderação do versículo 11 até o versículo 17. Como maçãs de ouro e bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio e um ouvinte atento. Como frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence o príncipe e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. A virtude da moderação é ensinada nesse texto. Primeiramente nas palavras, do versículo 11 até o versículo 15, você dosar o que fala, como fala. A intensidade com que você fala alguma coisa pode pesar no significado, como a pessoa vai entender o que você está dizendo. Depois fala também sobre até mesmo comida no versículo 16, uma pessoa comer mel demais e depois acabar passando mal e vomitando. E o versículo 17, a moderação nos relacionamentos. Você não ir demais na casa de alguém. Mas em tudo devemos ser equilibrados. O equilíbrio não faz mal para ninguém. Tudo que você faz de menos, fica faltando alguma coisa. Mas quando você faz demais, depois você não consegue diminuir. Então é preciso buscar a moderação em todas as nossas atitudes, se queremos alcançar a sabedoria. Dose, pese, tanto as suas palavras, as suas atitudes, suas reações, emoções e tente ser equilibrado. Uma outra virtude é a confiança em Provérbios, capítulo 25, do versículo 18 ao versículo 23. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. A confiança é outra virtude de uma pessoa sábia, mas pelo contrário, uma pessoa que não tem sabedoria, ninguém consegue confiar nela porque ela não tem equilíbrio, moderação, como nós falamos, não tem humildade e por isso também não é confiável. O versículo 18, versículo 23 fala sobre a pessoa que espalha falsas notícias, calúnias como fake news, coisas que não viu, que não pode provar e isso também gera desconfiança. Mas fala também de uma pessoa extremamente confiável no versículo 21 e 22, que até mesmo se o seu inimigo tiver fome, lhe dá de comer, se tiver sede, lhe dá de beber, ao ponto que a pessoa tem como brasas vivas na sua cabeça, fica pensando por que ele fez o bem para mim, é porque essa pessoa é confiável. Se você quer buscar a sabedoria, seja uma pessoa confiante. Tanto a autoconfiança, não exagerada, mas a firmeza é saber que está fazendo aquilo que é certo, aquilo que é o melhor, que é da vontade de Deus. Por fim, o texto fala sobre a virtude da paz, em Provérbios 25, do versículo 24 ao versículo 28. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta, na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. A paz é uma virtude que cerca e preenche aquele e aquela que busca sabedoria. Tudo o que fazemos sem sabedoria gera conflitos, problemas, consequências ruins. Mas quando buscamos a vontade de Deus e aprendemos acessários, vivemos em paz. Por isso o texto traz vários conselhos sobre uma vida tranquila, em paz, baseada na sabedoria. Tanto dentro de casa, com quem está mais perto de você, com aquele que vem de longe, trazendo uma notícia. E também influência ao nosso redor de pessoas ou situações que tentam nos contaminar e tiram a nossa paz. E aquele que busca a própria honra, a própria glória. Mas principalmente, como diz o versículo 28, a pessoa que não busca a sabedoria, nunca está em paz. É comparado a uma cidade sem muros. Não tem tranquilidade, não tem segurança. Mas a sabedoria nos traz essa paz, essa firmeza, nos faz estar seguros na presença do Senhor. E é por isso que precisamos buscar essa virtude. E principalmente, a sabedoria que nos traz a paz. Algumas lições que aprendemos em Provérbios 25 são a humildade, a moderação, a confiança e a paz como virtudes da sabedoria para a nossa vida. O texto-chave desse capítulo pode ser o versículo 11, que nos diz assim Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Entre as virtudes que a sabedoria nos traz, da humildade, a moderação, a confiança, a paz. Algo valioso comparado aqui como maçãs de ouro em bandejas de prata. Ou seja, algo precioso. É a pessoa que sabe falar na hora certa. Esperar o momento correto e a forma correta com a pessoa certa de falar. De repente você está cheio de razão, está certa. Mas a hora de falar não é certa. As pessoas que estão presentes não são as pessoas certas. Então espere e lance as palavras como um tesouro. Como maçãs de ouro em bandeja de prata. Que assim sejam preciosas as nossas palavras e tenhamos virtudes da sabedoria. Vamos orar? Pai querido, queremos o Senhor aprender, ó Pai, com a Tua palavra. Buscar a Tua presença. Viver para Te adorar. Não existe, Senhor, nada melhor do que buscar a Ti. E o Teu Espírito Santo nos traz a sabedoria. Venha também nos dar os frutos do Teu Espírito. Venha colocar, Pai, em nosso coração, Senhor amado, a Tua vontade e o Teu querer. Nos dando humildade. Nos ensinando, Senhor, a ser equilibrados, moderados, Senhor. Ser mais confiantes, mais confiáveis para as outras pessoas. E, sobretudo, a paz que vem de Deus para aquele e aquela que deseja ser sábio e agir conforme o Teu querer. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. E Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que assim Deus nos conceda as virtudes da sabedoria. Amém.